Hoje você vai comprar vestido a R$ 29,99 Olá meus amores, eu sou a Cássia do canal Turno Brás Estou na Issa Modas, que fica aqui no Shopping ao Brás, no primeiro andar E a loja dela é a R$ 11,28, tá pertinho da escada rolante Estamos aqui hoje pra trazer novidades, vestidos lindos, conjuntos, uma peça mais linda que a outra Estou com a Carol, tudo bem Carol? Tudo bem Cássia Gente, cada peça linda, eu vou começar a apresentar pra vocês agora, vem comigo Pessoal, ó, começando com esse vestido, tá? Ele é um estilo chamise por ter botão, tá? É um longo, em viscolhinho, manga soltinha Já tem o... é solto? Não, é pregadinha aqui, ó Carol vai dar maiores detalhes pra gente Ele tem um elástico também na cintura, ó, então ele veste um tamanho G3 Mas se tiver o corpo um pouquinho na numeração maior, ele veste um pouquinho também pelo elástico Solta, né? Aqui, porque ele solta um pouquinho Olha, a saia dele é bem ampla, ó Então, as duas marias na saia, os vestidos também são todos forrados Então, tem assim, uma costura de qualidade, os botões também são forrados com o mesmo tecido da peça Então, é importante que assim, tem qualidade pro atacadista aqui na Issa Modas Pessoal, olha que peça maravilhosa, tá? Esse modelo vai vestir até um G3, tá? Diversas cores disponíveis pra vocês Em viscolhinho, maravilhoso, né? É, maravilhoso Fala pro pessoal o preço dele 70 reais, pessoal 70 reais apenas, tá? Um vestido maravilhoso desse, a manga bem soltinha, tá? Olha aqui, é uma manga bem ampla, tá? Apenas 70 reais no atacado Muito barato, tá? Esse modelinho aqui, ó É um chamise, tá? Eu sei que você estava louca até de chamise, ó Olha o babadinho Botão todo funcional Essa galinha empadre Olha que perfeita A manguinha é bem flare, ó E esse aqui é o modelo que eu tô usando, ó Ele já ficou bem larguinho em mim, tá? E eu uso tamanho 50 e 52 Olha aqui, que peça perfeita Olha que modelinho lindo E temos diversas cores disponíveis Olha que lindinho Esse aqui tá quanto, Carol? Esse tá 55 55 O chamise desse Vai vestindo até o tamanho G2 Pra apenas 55 reais, gente 55 tá de graça, né? Tá de graça É o presente do final de ano É E o que eu acho legal ressaltar aqui da peça da chamise É que você consegue usar com cintinho Como a gente colocou aqui no manequim Ou sem o cinto como você tá usando Sim, sim Então, né? Quem quer dar uma cinturada, põe o cintinho E por ele ter os botões funcionais que abrem todos Dá pra você usar ele como uma sobrepeça Exatamente Não dá pra você colocar uns shortinhos e uma blusinha E colocar ele como kimono Ou uma saída de praia também Se você tá na praia Aí depois você vai sair pra almoçar Já põe a chamise e vai Verdade Então assim, é 3 em 1 isso aqui Então é Por 55 reais, 3 peças, tá muito barato Você consegue comprar ele também Com uma sandália, igual a Carol Tá usando ou com um tênis Igual a todos Vai ficar top, né, Carol? Vai ficar top E lá no Instagram da Isa Tem várias fotos, né? Tem várias fotos Tem várias fotos Voltando com esse modelinho aqui, ó Ele é todo forradinho, tá? Todas as peças são forradas, né, Carol? Todas as peças são forradas Olha aqui, pessoal, tudo forradinho Tanto aqui embaixo na saia, quanto no busto Então assim, não tem transparência nem na parte de cima Nem na parte de baixo Sabe o que eu gosto disso, Carol? Cuidado, ó É, tem todo o cuidado Às vezes você compra a peça aqui no Brás Que fica aqui, ó Voltando a peça Voltando, exatamente Esse aqui não Olha o cuidado dessa peça, ó Ele tem todo o cuidado A costura é muito bem feita É uma peça que a pessoa pode vender na boutique, né? Sim Olha o cuidado dessa peça São diversas estampas disponíveis, tá? Esse modelo até é o tamanho G2 também, né? Até o G2 Quanto que eu pago nesse modelinho? Esse tá 60 reais 60 reais apenas, tá? 60 reais apenas Agora a Carol vai mostrar o modelo dela, gente Que tá pra parar a quarteirão Olha isso aqui É uma das novidades que a gente tem Inclusive vai chegar mais novidades pra semana que vem Nossa, eu acho que você vai ter que voltar aqui semana que vem Pra mostrar todas as novidades Porque olha esse no tricolim Que é até o lese digital, né? Que a gente fala Que não é aquele bordadinho Vem pertinho pra você dar uma olhadinha, ó Olha o detalhe, ó Quem tá de longe dá a impressão que ele é bordado Que ele é bordado, exatamente Alto relevo, mas não É na peça, tá? É na peça Olha que perfeição, ó Olha aqui o detalhe, tá? Olha aqui que lindo, tá? Dá aquela amplitude na peça Fica bem bonito Marcando bem a cintura E essa manga princesa Botão todo forrado Tá uma boneca Obrigada Ele também tem, ó O elástico aqui atrás Então assim, ele é um G2 Mas veste também um pouquinho mais Eu visto 48 Então assim, quem veste um 50 também Veste tranquilamente Veste tranquilamente Veste porque a manga dele sobra, tá? Então os seios também, ó Sobra bastante Então você que veste até um tamanho 50 Vai vestir tranquilamente essa peça Esse aqui também tá na promoção, né Carol? Lançamento na promoção Esse é lançamento na promoção Meninas, esse modelinho que a Carol tá usando, ó Lançamento com promoção Apenas 75 reais, pessoal E ele tem quatro cores lindas, tá? Quatro cores Olha a cor que você tá passando aí na sua tela, tá? Olha cada cor linda Carol, eu gostei do verde Ah, então Esse que eu tô usando Eu me apaixonei Mas tem uma cor mais linda Que vocês podem ver aí E escolher a de vocês Meninas, eu gostei do verde Conta pra gente aí no vídeo Qual cor você gostou mais E da onde o pessoal tá vendo nosso vídeo, né Carol? Exatamente Até onde a gente tá chegando Até onde a gente tá chegando, pessoal 75 reais apenas Gente, incrível Dá vontade de pegar uma cor de cada Uma cor de cada, né? Vamos levar por esse preço Dá pra levar uma cor de cada Meninas, a Carol voltou Com esse modelo aqui arrasando, ó Já troquei de roupa Trazendo mais uma novidade pra vocês Que é o conjunto Com cropped e saia Olha que coisa linda E ele não mostra muito a barriga, viu Carol? É, aí depende, né? Se você quiser pôr a saia um pouco mais alta E você põe um pouco mais baixa Também fica a seu critério Fica sim, olha isso, gente Que modelo mais maravilhoso, ó A manga dele é bem soltinha, tá? Olha isso Olha o produto dessa manga Exatamente Olha isso aqui, ó Também dá pra usar o... Caidinho, tá? Também Olha que perfeito E as cores dele tá maravilhosa, né Carol? Ah, é uma mais linda que a outra As estampas também são diferentes Então assim, por mais que tenha cores diferentes As estampas são diferentes Sim Então não tem o porquê levar um só Exatamente Dá uma voltinha, pessoal Vê a parte de trás, ó Tem elástico na parte das costas Que facilita na hora de você estar colocando o cropped Mesmo que você seja um pouquinho mais gordinha Isso não vai dificultar na hora de você usar essa saia Tanto no cropped quanto a saia Sim, ó Olha aqui, ó Posso mexer, Carol? Olha isso, ó Olha, é bastante elástico, tá? Ah, ó, bastante elástico Olha isso, que peça maravilhosa Esse modelinho aqui, ó É o que tá no manequim também Pra vocês terem noção O manequim deve ser um 46, né Carol? 44? Acho que é um 48 o manequim 46, 48 esse manequim Olha como tá perfeito também E a Carol veste também 48, Carol 48 Olha como modifica os corpos, né? E a peça veste bem, né? Sim, eu tô falando Não adianta a gente colocar um tamanho exato Porque dependendo do corpo Como tem o elástico Ele adere muito bem Veste muito bem Exatamente A pessoa, né? E como são os tecidos Os cortes Costura tudo de qualidade Então, assim, fica Veste muito bem qualquer pessoa Exato Ele veste até o tamanho G1 Que veste até um 50, mais ou menos É, um 48,50 48,50, tá? É isso que a gente fala Mas depende do corpo Tem gente que tem mais um pouquinho aqui Tem menos aqui, né? Então, é isso Depende do corpo, tá? Exatamente Mas a peça veste perfeitamente E o valor dela é sensacional, tá? Ah, você quer saber o valor? Conta aí Se eu te falar o valor Aí você vai falar Já reserva uma de cada 65 reais 65 reais apenas E ele tem 5 cores disponíveis 5 estampas disponíveis Gente, uma estampa Mais linda que a outra Carol colocou esse pretinho Tem pink Uma cor mais linda que eu Só chamar, ó E aí o Vira vai mandar pra vocês As opções de cores Tamanho G1 65 reais apenas Meninas, olha aqui Essa outra novidade, ó Esse modelinho já é longo, né Carol? Isso É o mesmo modelinho que eu tava No começo do vídeo Mas eu tava com ele midi Esse é o longo Perfeição também, tá? Ó, elástico na parte de trás Botão forradinho Aqui, ó Olha o designer dessa peça aqui Perfeito, ó Essas preguinhas também Aqui na frente Que é todo o diferencial do vestido Marcando bem a cintura, né? Essa manga aqui, ó Que tá maravilhosa Pode estar usando assim também, tá? Ó, manga mais soltinha, ó Aquela manguinha bem princesinha Com essas pregas, ó Olha que decote sutil Uma peça que você vai usar Em qualquer ocasião Ele tem 4 cores disponíveis, tá? Eu gostei do verde de novo, Carol É, dessa estampa aqui O verde é a minha Maravilhosa, né? Ó, as cores vão estar passando aí na sua tela Conta pra gente Qual cor você gostou desse modelinho longo aqui, ó E conta de que cidade você tá vendo o nosso vídeo Que a gente vai amar saber Meninas, esse modelinho tá saindo quanto, Carol? R$ 85,00 R$ 85,00 E ele é tamanho? Ele é tamanho G2 também G2 também, né? Meninas, o modelinho tá Que além de ser lindo Ele tá na promoção Vestido longo Em viscolhinho O elástico dele é todo nas costas Lastex inteira Na parte de trás das costas, tá? Olha aqui que perfeito, ó Um babado enorme Que é o estilo Maria, né? Isso As duas Marias Olha aqui uma alça bem larguinha, tá? Que facilita na hora de você tá colocando sutiã Exatamente Bem lindo, né, Carol? Esse também tem cores disponíveis Né? E tá por R$ 45,00 R$ 45,00 apenas, tá? O modelo dele veste até o G2? Até o G2 Até o G2, tá? E tem várias cores, gente Uma cor mais linda que a outra, tá? Como no conjunto agora? Não, é o macacão Não, esse é o macacão O conjunto é o do lado, tá? Esse macacão é uma das minhas peças preferidas aqui da loja Chique, né? Chique Quando chegou eu falei Gente, que coisa linda Porque esse linho, né? Tá um linho chique As cores que tem deles também tá maravilhosa E eu gosto também de falar Porque assim O botão também é funcional Sim Ele todo abre E eu fiz a foto da peça Coloquei um top por baixo Deixei ele mais abertinho Então assim já virou também uma outra peça Entendeu? Então assim dá pra você Ou usar aí na criatividade como usar O ajuste também aqui você regula Então assim É um tamanho extra G Mas dependendo do corpo Por ter a regulagem Dá também pra um outro tamanho Sim Então tem que vir na loja conferir Ver as cores de pertinho Porque né? Você olhando de perto Você tá apaixonando mais E as cores são sempre as mais lindas, né? Segue a tendência do momento, tá? Exatamente As cores vão seguir a tendência do momento Olha que peça maravilhosa Esse daqui vai achar até um tamanho extra G, né? Extra G E ele tá por 65 reais, né Carol? Isso mesmo 65 reais Não, aí você vê Onde você encontra um macacão nessa qualidade Por esse valor E peça de boutique, Carol? Peça de boutique Peça de boutique E fora que é muito chique, né? Exatamente O linho é muito chique É um tecido nobre Tecido nobre Vamos nesse modelinho do lado já? Meninas, conjuntinho, tá? Esse modelinho veste até o tamanho GG Ele está por apenas 40 reais Ele também é um viscolinho Tem diversas estampas disponíveis O diferencial dele é que ele amarra nas costas Dá um laço nas costas, tá? Então, dá pra você usar na hora de estar colocando Pode usar até o contrário essa peça, né? Pode virar, tá usando até o contrário, né? Olha que peça linda O bolsinho, ó Bem lindo mesmo, tá? Tecido viscolinho Apenas 40 reais Agora a Carol vai fazer uma troca Que vai mostrar uma peça maravilhosa pra você Minas, a Carol fez essa troquinha Que tá lindo, Carol Tá lindo esse Não, é essa cor, esse azul, né? É o momento, né? Coisa mais linda Olha aqui, ó Olha o detalhe do decote, ó Bem quadradinho, tá? Que tá usando agora, tá? Olha aqui essa pala de princesa na cintura Lindo, linho Com relágio também atrás, ó Olha que facilita Olha como tá sobrando, né, Carol? Tá? Ela veste um tamanho 48, tá? Então você veste até um 52 Vai vestir tranquilamente essa peça Uma manguinha bem ampla, tá? Perfeito, né? Estou pegando bastante As peças são forradas Bem importante lembrar isso, né? Esse é o modelinho mid, né, Carol? Esse é o modelinho mid Modelinho mid, ó Pra nós fica quase longo, né? É Praticamente longo pra gente Quase longo E o valor dele, Carol? 60 reais Gente, ele tem diversos estampos Esse modelinho, tá? Pode tá chamando e fazendo pedido Esse modelinho, uma alça bem larguinha Agora pro calor, hein? É E pra quem não gosta de usar o sutiã Tomara que caia Dá pra usar com o sutiã de alça Que não vai aparecer Não vai Fica bem tranquila Tem elástico também atrás Então assim Ele é um 48,50 Mas serve até um 52 Tranquilamente Tecido Duna Tecido Duna A gente trouxe promoção Olha isso aí R$29,99 Você não paga nem o tecido Nem o tecido Exatamente Agora a costura vai enviar pra você Pra qualquer lugar do Brasil Se você vier comprar aqui na loja Três pecinhas você já leva no atacado Se quiser que envia cinco pecinhas, né, Carol? Cinco pecinhas É importante também ressaltar Que a gente manda nota fiscal, viu? Olha, se precisar Manda nota fiscal, tá? Cinco pecinhas Vai enviar pra qualquer lugar do Brasil Cássia, eu quero esse modelo Que a Carol Tá o conjunto Cinco pecinhas, ó Variadas Contou frete Envia pra você no mesmo dia O correio aqui atrás, ó Aqui atrás da gente, tá? Vai fazer transportadora Onde excursão Correio Então Não tem o que peça É a forma de pagamento É Pix e transferência bancária Facinho, né? Facinho Mas agora, ó Que arraso, Carol Mais um modelinho no linho Chique Chiquérrimo, né? A manguinha mais curta dele Então assim Vai entrar o verão Pode estar usando, né? E aquela coisa Como o botão também abre Dá pra usar com outra peça por baixo Ele como um coletinho Fica lindo Eu fico pensando assim, ó Nas meninas que trabalham em empresas, né? Eu pensei isso também Que aí vão trabalhar mais em social e tal Esse modelo Tá Tá bem arrumadinha Não, tá? É um arraso É aquele modelo que você vai sair Vai todo mundo perguntar De onde é Porque vai querer o que é De onde é É isso daí, tá? Daí tem que falar Que que dá isso, a modas Meninas, ó Então esse modelinho aqui Ele vai achar até tamanho extra G, tá? Ele tá por apenas R$65 Ele tem diversas cores Lembrando que ele é um linho, tá? Isso Aquele tecido chique, né? Tecido chique Então é um tecido que você vai estar arrasando, tá? Em qualquer ocasião E ele não é quente Não é quente Eu tenho um chamise daqui No mesmo estilo, tá? Que eu fiz no outro vídeo Que vocês podem estar conferindo lá Eu uso sempre Sempre, né? Inclusive até da mesma cor Pode ir lá conferir, pessoal Meninas, ó Um modelinho, tá? Aquela alça bem larga, tá? Então isso aqui você pode ousar Na hora de estar usando o seu sutiã Olha que modelo maravilhoso, tá? Igual eu falei Estilo e chamise, tá? Estilo Porque o pessoal vai lá me corrigir depois Viu, Carol? É, eles falam, né? Olha aqui Botão todo funcional, ó Olha que modelo maravilhoso As três Marias Fora que tá bem verão já, né? Tá bem verão Então Esse modelo aqui com a golinha No estilo chamise, né? A regatinha Tá assim super fresquinho Então também dá pra você usar No verão tranquilamente Olha aqui Aqui solta, tá? Então o que acontece? O vestido fica bem mais largo, ó Tem essa amplitude da peça, ó Então esse modelo vai vestir até um G1? Até um G2 Até um G2, tá? Então ele veste bem, tá? E ele tá em promoção, viu, Cássia? Tá na promoção Tá na promoção Então venha buscar Que a gente tem quatro cores disponíveis Esse aqui na promoção Agora pro verão Essa peça Tá? Pegar ou largar Quer saber o preço? Babado, né? Quer saber o preço? Conta aí R$58,00 R$58,00 Tá de graça, não tá? Tá Tá de graça Eu sei que tem cores disponíveis também, tá? Uma cor mais linda que a outra, gente Olha aqui o botãozinho todo funcional Maravilhoso, né? Tá maravilhoso Aquela peça Fora que é bem fresquinho, tá? Tecido viscolinho Forradinho Agora outro modelo Que é o modelo de boneca, né? Esse é o modelo de boneca Olha aqui O vestido Isso aqui deixa linda a peça Tá o elastex Todo na cintura Deixa a cintura bem Mesmo que não tenha cintura Vai ter agora Vai ter agora Olha isso que lindo É um tricoline, tá? Com aquela manguinha princesa Decote V Botão todo forradinho Ele é todo forrado também, né, Carol? É todo forrado também Tanto na parte de cima do seio Quanto na saia E o legal de falar aqui Que como aqui é um lastex Não incomoda Então não fica aquela coisa Apertada igual o elástico de calça Sim Ai, gente Eu tenho um terror De você comprar calça Ter aquele elástico Te apertando Que você chega no final do dia Tá toda marcada Então esse aqui é um lastex Então ele fica bem soltinho Assim no corpo Ele não incomoda Que é só mesmo Pra dar aquela cinturadinha Pra não ficar aquele vestidão Sim, eu sei que tem também Estampa disponível Meninas Uma estampa mais linda Que a outra, tá? Vocês vão babar nas estampas Uma estampa mais linda Que a outra, tá? Esse daqui quanto, Carol? R$75 R$75, tá? Agora esse modelo do lado Já é um longo E eu tô falando Que é tendência, tá, Carol? Pessoal, é tendência agora Primavera, verão Esse modelinho assim, ó Com essa abertura Com essa fenda Antigamente era lateral, né? Agora é na frente, tá? Também dá aquele Um charme conforme você anda, né? Na hora do caminhar, né? No caminhar Tem aquele charme da fenda Ó, lembrando que esses dois modelos São tricolines, tá? Tricolines Esse modelinho também Tem elástico na parte de trás Botão forradinho Eu gosto de dar maiores detalhes Que o pessoal fala Cássio, eu gosto Que você fala pra mim Como funciona a peça Porque todo mundo quer saber Sim, a pessoa não compra Enganada, né? Exatamente Olha aqui, ó Manga bem princesinha Olha como fica bem charmosa Tá bem erguidinha E essa estampa também tá linda Tem cores também dessas estampas Tem, tem cores disponíveis Esse modelo quanto, Carol? Tem R$ 85,00 R$ 85,00 Ele vai chegar até o G2 Até o G2 Até o G2, pessoal E agora vocês querem mais oferta? Pessoal que trabalha, Carol Temos mais uma promoção Pessoal que trabalha Tá em firma Escritório Exatamente Ou não Pessoal que anda bem arrumada mesmo, né? Ocasão especial Vocês vão babar agora Na oferta Que a gente vai trazer pra vocês Vou mostrar, gente Esse modelinho, tá? Ele é um terninho Olha aqui, ó Bolsa funcional Ele tem elástico na cintura Perfeição, Carol Esse modelo A gente recebeu aqui na loja Eu falei, é aquele modelo também Pra você ir trabalhar bem arrumada Pra você usar em qualquer ocasião Olha aqui, gente Que perfeição, tá? Botão todo forrado Olha isso aqui Bolsa funcional Como eu já disse pra vocês Olha bem aqui a calça Pra vocês verem como ele é lindo E olha aqui, ó A parte do blazer, tá? É um casaquinho, né? Na verdade É um casaquinho Ele também abre Então dá pra você usar como uma segunda peça Pode colocar uma regatinha por baixo Ou uma blusa Usar ele abertinho Abertinho, ó Então você pode usar ele Olha como ele é maravilhoso Esse modelo tem várias cores disponíveis, né? Tem várias cores disponíveis Quanto esse modelo, Carol? Ah, esse você não vai acreditar Porque é um modelo de linho Manga comprida, né? E calça 65 reais Eu vou querer um já, viu? Leva pra você Tendência Leva pra você Porque vai acabar A gente falou que é promoção Ele é muito lindo, gente Ele é muito lindo Eu sei que tem cores lindas Esse azul tá maravilhoso, né? Esse azul tá maravilhoso Esse azul tá maravilhoso Então, pessoal Vocês têm que correr Fazer seus pedidos, tá? Não pode perder Lembrando que aí Essa moda Aqui na loja Você consegue comprar Três pecinhas variadas, tá? Quer conhecer a Carol? A Carol vai estar de... Toda terça-feira Toda terça-feira aqui Fazendo, modelando pra eles, tá? Com as modelinhas Você pode ver como fica no corpo dela Pra vocês terem noção Quer que envie? A gente vai enviar a partir de cinco pecinhas variadas Vai enviar pra qualquer lugar do Brasil Fez seu pedido Fechou seu pedido cedinho A gente consegue enviar até meio-dia pra vocês, ó Rapidinho, pessoal Rapidinho Recebe, ó Mais lançamentos Mais lançamentos Meninas, ó Esse modelinho aqui Que é um viscolinho Olha essa pala na cintura Que perfeição Três marias É maravilhoso esse modelo também, né? Não, as três marias Quando a gente vê que tem as três marias no vestido Você vê que aquela peça tá... Já é um charme linda Dá aquele caimento perfeito, né? Dá Ela acha na parte de trás, ó Olha que peça linda, ó E olha a manguinha desse vestido, Cássia Que coisa mais princesinha também Você gosta disso também, né, Carol? Gosto Eu gosto disso Que dá todo um diferencial, né? Olha isso aqui Isso que ela tá falando, ó Olha isso, gente, ó Fica uma peça perfeita A manga bem princesinha Olha como tá lindo esse modelo Tá maravilhoso Ele é um viscolinho Botão forradinho Aquele decote em V Vestindo até o tamanho G2 também E ele tá por quanto, Carol? Por 70 reais 70 reais Gente, tem uma cor mais linda que a outra Mas tem um verde ali E um roxo É Peçam Vai por mim Confia em mim Confia em mim Eu sei que vocês confiam em mim Faça seus pedidos Tá lindo demais, né? Tá lindo demais Tá lindo demais Gente, ó Vamos fazer seus pedidos Cinco pecinhas já vai enviar Tá? Três pecinhas na loja Quer conhecer? Vem aqui na loja Tá? Três pecinhas já faz o tacado Você não pode perder, né, Carol? Não pode perder Aproveitando que, assim Como é três pecinhas variadas aqui na loja Tanto cinco pra poder enviar Então não fica preso em um modelo só Não fica Gostou de vários que a gente mostrou aqui Que eu tenho certeza Então vem, já faz seu pedido Olha esse modelo que a Carol tá usando Gente Perfeito Chamise que vocês queriam Ó Várias coisas disponíveis O valor também é muito barato Valor, tá 55 se chamise, gente Plus size Tá? Bem larguinho, ó É O Carol, fala pra mim as formas de envio É Transportadora, correio Né? Aqui mesmo tem um correio no shopping A gente consegue, então, enviar pra vocês E o quanto antes vocês fizerem o pedido A gente consegue enviar no mesmo dia Então, assim, eu que sou muito ansiosa Eu fico toda hora conferindo o louco rei Então, assim Onde que tá? É Então, se você é ansiosa como eu Já faz o pedido o quanto antes Pra chegar também na mesma semana Que você fez o seu pedido E pode comprar Pode confiar A palavra é minha, tá? A palavra do canal Aqui eu falo O pessoal, às vezes, manda mensagem pra mim Cara, você pode comprar? Gente, eu só coloco pessoas de confiança no canal Exatamente Porque a gente não quer ter problema Vocês podem comprar com tranquilidade Qual que é a forma de pagamento? Pix ou transferência bancária É isso aí, ó Você tá procurando peças lindas Tá? Modelos exclusivos, né? Exclusivos Exclusivos, tá? Tem as fotos na modelo Que na modelo não é? Tá Carol aqui, tá? Então, pessoal É só ir lá conferir Trabalhar com as fotos, tá? Joga lá na internet Faça os seus pedidos Rapidinho Vocês vendem, tá? E vem comprar Fazer negócio Rapidinho Pessoal, ó Issa Modas Fabricante aqui no Brás Pra vocês Com peças a partir de R$29,99 Não tem nada